Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio. Nós estamos no terceiro episódio dessa série e eu espero que vocês estejam desfrutando. Nós estamos passeando por cinco áreas da nossa vida e hoje nós vamos para a terceira área. Eu vou dizer que o tema de hoje é meio picante. Por quê? Hoje nós vamos falar sobre o prazer. E sim, é o prazer sexual. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre o prazer. E eu queria retomar um pouco do episódio anterior. Então, se você está aqui agora olhando esse episódio, tudo bem, ok, veja ele até o final. Mas depois volte no episódio anterior que vai fazer ainda mais sentido o que eu estou dizendo. Bom, nós no episódio anterior estávamos comentando sobre a dicotomia grega, sobre Platão, alma, corpo. E aí vocês lembram que a gente falou sobre a racionalidade, a emoção, que durante a história nós consideramos superior ali a racionalidade e a emoção como algo mais inferior. Bom, pois isso afetou também, logo depois, no tempo, o cristianismo, de certa forma. Aí nós avançamos na história, e avançamos bastante, viu? Avançamos na história e chegamos ali no Império Romano. No Império Romano foi uma época onde a igreja teve ali uma união muito forte com a política. Então, um se alimentava ali do outro. E aí o que aconteceu? Bom, depois, quando o cristianismo se uniu, ali a igreja, está bom, gente? Calma, calma. Mas, então, essa ideia de que o corpo, da parte sensível, o corpo está aqui nessa zona, de mundo, dessa cópia, que aqui, ele meio que incomoda, o corpo meio que incomoda a alma para se elevar, para ter um lado mais racional, para que seja algo superior. Então, o que aconteceu? De alguma forma, durante o decorrer da história, o nosso corpo foi sendo associado, foi se transformando com essa ideia do pecado. Ele foi se juntando ali, como que assim, tudo o que for do corpo é pecado. Eu estou levando para um extremo. Tudo o que for relacionado ao corpo, tudo o que for relacionado ao prazer é pecado. Então, o nosso corpo, ele meio que assim, ele era um peso para a nossa alma. Porque a minha alma, ela é lá, ela é mais elevada. E quanto mais racional eu for, melhor. Mas o meu corpo, ele é mais desse lado sensível, ele é mais do lado das emoções. Então, ele é uma carga. E você vai entender isso quando você olhar o episódio anterior, tá bom, gente? Então, olha lá o episódio anterior. E aí, isso chegou. Lembra que eu falei dos ecos? Os ecos que vinham e vinham e vinham? Pois é, esse eco chegou na nossa vida como cristão também. E nós começamos a entender o corpo como algo ruim. Mas isso chegou a tal ponto de que, para você servir na igreja, para você servir a Deus, você tinha que ser o quê? Um homem virgem. Um homem que não tivesse relacionamento com ninguém. E aí surgem os monges, surgem várias questões que vieram, de certa forma, de outras religiões que acreditavam nisso. Vamos oferecer uma mulher virgem. Os homens que trabalham no templo, as mulheres, que sejam mulheres virgens. Mas aí eu volto, volta para cá comigo, lá para o Antigo Testamento. Vamos lá para o templo. Quando Deus mostrou para o povo judeu como que era para eles servirem a Deus. E, de repente, ele separou uma galera para trabalhar no templo. Deus falou assim, não, vamos separar aqui uma galera para trabalhar no templo para mim. E quem era? Quem eram? Os levitas. E os levitas eram só homens virgens? Não, né? Os levitas eram o quê? Eram uma família. Eram uma linha de família. Então, os homens que trabalhavam no templo eram o quê? Casados e com filhos. Por quê? O trabalho dentro do templo, ele passava de pai para filho. Então, dentro do judaísmo, dentro do que é realmente a linha onde o cristianismo começou, ali no Antigo Testamento, essa ideia não condiz. Vocês entendem? A ideia de que o corpo é totalmente ruim e a alma é totalmente pura, não condiz com o Gênesis. Onde havia uma alma vivente. Onde tudo era bom e agradável. Então, do versículo 1 até os outros, Deus não vai dizendo assim, não, a luz, isso é boa e agradável. A água é boa e agradável. As aves são boas e agradáveis. Mas no ser humano, o corpo é ruim e a alma é boa. Foi isso que aconteceu? Não foi. No templo lá dos judeus, que eles tinham o templo, eram homens. E todos os que trabalhavam no templo eram uma família. Então, não condizia essa ideia de que, ah, não, o corpo é ruim, o sexo é ruim. E o cristianismo avançou de tal forma que ali nós temos Agostinho de Ipona, que agora eu fiquei na dúvida como que fala em português, Agostinho de Ipona. Agostinho, enfim. Agostinho de Ipona. Ele foi um dos pais da teologia. E ele chegou num ponto, gente, de entender que o prazer era algo que nos afastava de Deus a tal ponto, e olha só, escuta só agora o que eu vou te dizer. Que ele escreveu que ele era capaz de aprovar mais o fato de um homem dormir com várias mulheres para procriar somente do que dormir várias vezes com a sua esposa a fim de ter prazer. Por quê? Porque o sexo é só para procriar. Prazer é ruim. É ruim. Entende? O que o teu corpo proporciona de prazer é algo ruim. Ele te afasta de Deus. E quando você se deitar com a sua esposa, é só para procriar. Nem passe pela sua cabeça sentir prazer. Porque você vai estar pecando. Nesse nível nós chegamos na história do cristianismo. Então, realmente, gente, na hora que a gente vai e avança na nossa vida, e você acha que muita coisa que você pensa, e você acha que muita coisa que acontece na sua vida veio da sua cabeça. Mas entenda que tudo que você vive, tudo que você acha, tudo que você pensa, que pensa por si mesmo, pode ser muitas vezes só um reflexo. só uma vozzinha, aquele eco da história que foi se repetindo, se repetindo, se repetindo, até chegar em você. E aí, o que é que eu encontro? O que é que a Tânia encontra nas palestras, nos cursos que eu dou, com as mulheres que eu encontro? Mulheres que estão casadas com os homens das suas vidas, mas que nunca sentiram um orgasmo. um verdadeiro orgasmo, como Deus manda, que eu falo, como Deus manda, porque Deus deu o potencial para a gente sentir muito prazer. Mas por que a gente trava? Por que a mulher, muitas vezes, ela foi ensinada a se conter, a se controlar? Não, cuidado, não pode. E aí chega o maridão lá, todo feliz, não me toca, não me toca, não toca, não toca. Por quê? Tem um eco repetindo na cabeça dessa mulher que é, é só para procriar. Mas ela não é consciente de que é isso que está travando ela. Entende? Então, tem muitas mulheres que têm muita guerra com si mesma, muito problema, mas que, no fundo, é um inconsciente que está ali batalhando. Eu te amo, eu te quero, mas dentro de mim tem algo que eu sei que eu não posso. Ou que me disseram que eu não posso. E aí também tem a questão, a minha geração, tá bom, gente? Se eu estiver muito velha, me perdoem. Mas eu cresci vendo Disney, e as princesas do Walt Disney, né? Então, eu era aquela menina que, nossa, eu vou encontrar meu príncipe, meu príncipe azul, e a gente vai casar, e vai ser o quê? Pode falar, gente, vocês estão com medo. Felizes para sempre. E aí, chega na lua de mel e acontece o quê? Não foram felizes para sempre. Puxa, mas o que aconteceu aqui? E aí a gente tem o outro lado também dos homens, que eu tenho que tocar nesse tema, a questão da pornografia. E sabe o que me incomoda? E eu já quero falar uma coisa bem... Quero tocar esse tema de propósito. Porque quando eu vejo algumas palestras, algumas coisas relacionadas à pornografia e o homem, mostram os homens como tipo uns monstros, sabe? Nossa, porque os homens, a pornografia, não sei o quê, não sei o quanto. E o que eu encontrei na minha história, nas pessoas que eu encontro no meu caminho, são homens que foram introduzidos na pornografia por outros, pelo irmão mais velho. Porque ficava na casa da avó, e tinha um tio lá, que não estava nem aí que tinha uma criança, e começava a ver a pornografia. e aquela criança foi introduzida na pornografia. Então, eu vejo muitos e muitos homens que estão na pornografia, mas que não foi um belo dia que eles estavam lá na casa deles, falaram assim, não estou fazendo nada mesmo, não estou vendo esse lugar de pornografia. Não. Foram crianças, com adultos e com pessoas, que introduziram eles de forma bastante violenta. Inclusive alguns abusados. Então, quando eu vejo essa narrativa, tipo, os homens, isso e aquilo, não, gente, não é bem assim. Assim como as mulheres tiveram a sua construção de pensamento, os homens também tiveram. E o que acontece? Quando eles se alimentam de tanta pornografia, eles chegam na sua esposa, e eles querem repetir aquela imagem. Lembra da imagem das mulheres lá na autoestima? Que a gente quer repetir o que a gente vê no espelho? Os homens querem repetir com a esposa o que eles veem lá na pornografia. Mas o que acontece? Que eu, Tânia, eu tenho um jeito. O meu corpo é de um jeito. O meu corpo, ele tem o seu próprio ritmo. Que nunca e jamais vai ser o mesmo da sua esposa que está aí em casa. Nunca. Jamais. Então, o que acontece? Eu fico muito triste, porque quando eu vejo esse negócio, ah, ixi, você casou. Uh, meu filho, dê adeus para o sexo, porque agora acabou. Eu fico tão triste, sabe? Por quê? Porque eu, como cristão, eu penso assim, gente, se a gente crê em Deus, e Ele nos criou, e Ele criou tudo que eu tenho aqui nesse corpo, caraca, então eu devia ser mestre no sexo. Mas, normalmente, qual que é a ideia? Porque cristão não sabe de nada. Cristão é uma pessoa que não entende nada. Por quê? Porque a história do cristianismo, e, mais uma vez, eu repito, eu não estou falando de religião aqui. Eu estou falando do cristianismo em si. A história do cristianismo trouxe essa ideia de que prazer é pecado. Então, eu queria só, hoje, convidar vocês a repensar, a recomeçar a relação de vocês com o sexo, a relação de vocês com o prazer. Porque você, minha linda que está em casa, vocês que estão aqui, vocês são algo maravilhoso que Deus fez. E tem algo em vocês que é lindo, sabe? É, nossa, gente, Deus é maravilhoso. Homens, vocês são lindos. Tem algo em vocês que, nossa, sabe? Acreditem nisso. Se unam com essa ideia. Se você se casou com o homem da sua vida, cara, aproveita. E sabe o que eu quero dizer? Que a gente precisa mudar essa ideia de que, ah, casei e não tenho mais sexo. Não. Você casou? Te garanto que, se você tentar recomeçar a sua relação com o sexo, se você entender que a sua mulher é única, e você quiser aprofundizar nela, e entendê-la, e saber como que toque que ela gosta, que jeito que ela gosta, que lugar que faz isso, que lugar que faz aquilo, o seu sexo do primeiro ano, ele vai, não vai ter nem, vai ser uma mera sombra com relação ao sexo dos seus dez anos de casado. Porque você já vai ter tirado a faculdade, você vai ter feito mestrado, você já vai ter doutorado na sua mulher. Então, essa ideia de que casou, acabou o sexo, desculpa, porque então você não descobriu a sua mulher. Porque a mulher não gosta de sexo, a mulher não gosta de sexo ruim. Você come o negócio, é ruim, você quer repetir? Não quer. Então, você comeu o negócio, é maravilhoso, é ótimo, te fez, nossa, que delícia. Você quer de novo? Mas, infelizmente, temos homens que muitas vezes não estão dispostos a descobrir a sua mulher. A única coisa que eles querem é reproduzir algo que eles viram. e mulheres que, por conta do seu preconceito criado pela própria história, não se permitem ser descobertas pelo marido. E aí a gente encontra dois mundos que se chocam. E aí aquele conto de fadas do felizes para sempre se torna um bueno. Bueno, não era para tanto, né? Esse negócio contaram aqui, acho que me enganaram, viu? Esse negócio não era tão bom assim, não. Então, gente, hoje eu queria convidar vocês, né? Já para terminar, tem uma história na Bíblia que eu gosto muito. Bom, muito, assim, tem muitas que eu gosto, né, gente? Porque também... De Jacó, Leia e Raquel. Vocês lembram deles? Bom, o Jacó era um pé rapado, digamos assim. Não era um pé rapado, mas ele está eu fugindo lá da família dele e foi parar na casa de um familiar. O pé rapado não tinha nada. Chegou só com a mochila. É, parentada, não tenho nada, mas posso ficar aqui. Mais ou menos isso. Mas, de repente, tinha uma mulher linda lá. E ele se apaixonou loucamente por ela. E aí, como ele não tinha dinheiro, naquela época tinha que dar o dote, o pai daquela menina falou assim, tá bom, você pode ficar aqui, mas você tem que trabalhar sete anos por ela. E não é que ele trabalhou? Cara, eu fico pensando, viu? Às vezes, tem um menino, hoje em dia, não aguenta esperar nem um ano para pedir namoro, sei lá. E o cara, sete anos. Meu Deus, eu não consigo entender, sério mesmo, mas eu admiro. E aí, sete anos lá, né? E aí, no dia do casamento, ele foi enganado pelo sogro, porque a irmã mais velha dela não tinha casado ainda. Naquela época, a irmã mais velha tinha que casar. E aí, ele foi lá de noite e mudou a mulher. E deu a irmã mais velha para ele. Tadinho, gente. Nossa, ficou muito... É, a gente lê umas histórias na Bíblia que a gente lê assim e fala, ah, é uma história, mas para para pensar, para você ver só. Não dá para parar muito, né? Porque senão você até, né, buga um pouco. E aí, ele foi lá e falou, pô, o que você fez comigo? Você me enganou. E aí, ele pegou e foi e falou, não, tudo bem. Trabalha mais sete anos que eu te dou a minha filha. Mas aí, ele não fez ele esperar os sete anos, né? Ele já deu a filha lá e ficou tudo bem. Qual é o ponto aqui que eu quero falar para vocês? Agora, prestem atenção. Prestem atenção, gente, que por essa vocês não esperam. Agora é o flop twist da história. Bueno, imaginem Jacó com Leia na primeira noite. E ele, que trabalhou sete anos, e ele que amava ela, que olhava para ela todos os dias e não esperava por aquele, esperava muito por aquele momento, e se deitou com Leia, pensando que era Raquel. Ele devia estar meio bêbado, devia estar muito escuro, né? Não sabemos. Mas, enfim, ele dormiu lá com ela. E aí, no outro dia, ele olha para ela e fala, nossa, você não é Raquel, a pessoa que eu amo, que eu amo realmente. E aí, depois, ele vai, dorme com Raquel e tal. Mas, agora parem para pensar na segunda noite de Jacó com Leia, com a mulher que não era, mas que ele ia ter que passar o resto da vida com ela. Agora eu te pergunto sinceramente, vocês acham que quando Jacó tocou, tocou Leia pela segunda vez, ela não sentiu a diferença? E Leia passou o resto da sua vida buscando novamente aquele toque. de um homem que ama. E ela ficou buscando. Senhor, me dá um filho, me dá dois filhos, porque eu quero que o meu marido me ame, eu quero que o meu marido me ame. E ela ficou buscando isso. Então, assim, o toque, eu chamo, né? Quando eu dou minhas palestras, eu falo o toque de Raquel. O toque de um homem que ama. Que ama mesmo, sabe? Que quer sentir realmente, a sua mulher que quer descobrir realmente a sua mulher, como se ela fosse uma joia rara. Como se ela fosse, sabe, aquele, sei lá, aquele montanha do Everest, que você tem que escalar, sabe? Passinho por passinho. Toque de Raquel. Eu quero convidar vocês hoje a se perguntar se realmente dentro do relacionamento de vocês, como tem sido. Se você tem descoberto a sua esposa. Se você, como mulher, tem se permitido. E eu acho muito engraçado que as pessoas acham, não tem noção. Muitos não têm noção quantas mulheres, quantas mulheres ainda não se permitiram realmente sentir esse toque, né? Por quê? Porque tem travas elas mesmas. De repente, o homem está superaberto, ele está ali querendo fazer tudo do bom e do melhor, mas ela está ali presa por conta da história. Então, eu quero vocês hoje, eu quero convidar vocês hoje para repensar, para que vocês possam recomeçar a sua relação com o prazer. E eu vou cantar agora para terminar uma música que se chama Grito. Essa música foi eu que escrevi. Porque eu não queria que ninguém escrevesse essa música. Eu falei, eu mesma vou escrever. E se chama Grito. E ela não é para cantar no sábado na igreja, não, gente. Ela também não é para cantar no domingo na igreja, não. Ela não é para cantar lá no apelo do pastor, hein? Por favor, vamos deixar isso aqui bem claro, né? Ela é para cantar nesse momento de intimidade. Ela é para você mandar para o seu marido naquele momento, assim, ou para a sua esposa. Enfim, o que você quiser. Mas é para um momento de intimidade. Porque cantar, isso também está na Bíblia, né? Mas parece que esqueceram. A gente só vê música de cristão quando é para o casamento, né? Lá no altar. Te escolhi, te escolhi, sim, sim, né? Mas também tem o depois. O casal cristão, ele também tem o depois, né? Então, eu falei, eu vou reivindicar esse negócio aqui, vou escrever uma música para este momento. Então, ela é literal, e ela também é simbólica, ela é metafórica. Ela é um convite a esse grito de liberdade. Tipo assim, eu sou dono desse negócio aqui chamado prazer porque foi meu Deus que criou. Então, esse nome grito, ele é meio provocativo. Então, agora eu vou cantar a música grito. eu não sei. Obrigado.